Fala moçada, aqui tem um Jeitão de Cowboy, beleza? E aí, o que vocês estão achando das férias buscando trailer com Jeitão de Cowboy? Legal, né? A gente passou por várias praias bacanas e agora na parte 3 vocês vão ver mais um pouquinho dessas praias de lugares bacanas do passeio de barco e também vocês vão ver um trecho da Estrada Real, que é uma estrada turística e bem complicadinha de guiar nela. Aquelas partes que vocês vão ver que eu tô com a câmera que entra na água e sai, aquele áudio lá não é pra você escutar o ambiente, é só pra você escutar o barulho da água e ver as paisagens, tá galera? Tive muito problema na edição desses vídeos, até por isso que eu fiquei uma semana sem postar, quem me acompanha aí viu, né? Mas tá bem legal esse daqui e prestem atenção que vocês vão ver muito barco, vão ver golfinho, vão ver coisa muito legal hoje. Então, fica ligado aí e bora lá comigo! Aqui é a praia do crepúsculo agora, foi filmado? Amanhecer parte 1 Amanhecer parte 1 No filme não tem esse mato, mas aí eles deixaram crescer pras pessoas não ficarem... Olhando agora aqui, ó, do lado esquerdo, ó, pão de açúcar do saco de mamãe do ar, essa pedra gigante. Pão de açúcar do... Do saco de mamãe do ar, na praia do cruzeiro, leva 1h40, pra subir até o corpo do ar. Ah, essa trilha deve ser bacana de fazer aí. É, tem que fazer bastante coisa. Pouco! Pouco! Nossa, eu não fazia nem ideia de que tinha sido gravado filme aqui. Sim, gravado aqui. Tô me raso aqui, pessoal, agora dá pra gente pegar pra gente ver, né, tá bom? Tá! Tranquilo! Não dá nem meio metro aqui. Aqui é uma vilinha que tem, só chega de barco. Tem uns quiosquinhos, umas casinhas. Aqui é o pão de açúcar daqui do saco de não sei o que, eu não lembro mais o nome daqui. E ali, de frente aqui, é a casa onde foi gravado um filme Amanhecer Part 1 da saga Crepúsculo. Eu não sei nem do que se trata, depois eu vou procurar na internet pra saber. Mas é um filme, né, diz que é superprodução. Interessante, pelo menos. Achou muita conchinha? Achei umas lindas. Ó, elas têm formato de borboleta, porque elas abrem e não se separam. E aí, amei... Bacana. E aí? Que bom! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Oh! CIDADE NO BRASIL 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 Cagada cara, os caras procuraram o óculos o ano inteiro baixar igual A gente encontrou um pouco grande E meu flexor Fábio CIDADE NO BRASIL E cows có CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Cgruppe CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Lindo demais. Olha lá, aqueles outros lá estão mais flutuando. Tem, tem um monte. Cara, que lindo. Aí lá tem mais, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá, que eles pularam o alto. É. Ô, calboizada, ó. O que eu tô flagrando aqui. Aqui tem os... Tem os passeios de charrete, né? Que parecem as carruagens vinhas bem sem glória. E estão ferrando o cavalo aqui na nossa frente, ó. Bacana. É tudo pedra aqui, né? Esse calçamento é tudo pedra. O cavalo tem que estar com o casco bem protegido. Ó, o menino com a ferradura na mão. E é uma gurizada nova, cara. E uns cavalinhos pequenos, magro, né? Pernudo, olha aí. Bem legal. Faz parte da cultura do lugar. Bacana. Cidade de Praia tem suas surpresas. A rua só tem esse sentido pro carro. Aí aqui é uma avenidinha. E aqui as lojinhas, restaurante. Aí aqui tem um estacionamento. E ali na frente tem o hospital da cidade. E agora a gente vai pra pousar por um caminhão mais curto. Muito bom. Depois de arrumar tudo, vamos conversar com o dono do hotel. O dono da pousada, né? Porque ele deixou a gente ficar até depois do horário de check-out. Pra gente conseguir fazer o nosso passeio numa boa. Ele foi um cara muito bacana. E aí ele descobriu que eu gostava de cachaça e tal. Tem essa pegada country, né? E aí ele convidou a gente pra entrar na casa dele pra conhecer um barril de carvalho que o pai dele ganhou de um alambique lá da região de Paraty. É um barril todo trabalhado, muito bonito. E eu não pude provar a cachaça porque eu ia dirigir. A gente já tava saindo pra pegar a estrada. Aí a gente se despediu do dono da pousada. E pegamos a estrada real. Que liga Paraty até a Via Dutra. Na verdade ela vai até Diamantino em Minas Gerais. Mas a gente só ia fazer esse trecho de Paraty até a Via Dutra. E é uma estrada muito tensa. Ela é uma estrada turística. É um roteiro turístico bem conhecido, né? Mas é muito tenso de dirigir nela. É muito estreita. Tem uns espaços muito pequenos entre a estrada e o abismo, né? Em alguns pontos. A minha esposa, por exemplo, ela ficou com bastante medo. Eu sou bem tranquilo com essas coisas. Mas eu confesso que foi extremamente cansativo. Porque de Paraty até a Via Dutra nós gastamos mais ou menos 5 horas. E essas 5 horas foram apenas 107 quilômetros. Tem que chegar a vir primeiro. Tem que dar um prêmio lá de 10 pessoas mais caro. Tem que dar um prêmio de 10 quilômetros. Acho que tem 20 quilômetros no próprio caralho. O Paraná é uma das poucas entradas que tem para Paracarro. Que é o Mirante. Onde dá para a gente ver a cidade de Paraty lá embaixo. Dá uma olhada como está longe. Lá na beira do mar. E é um espetáculo. É muito bonita a região. Compensa bastante. Mesmo com essa estrada complicada que é. Aqui é o Mirante. Aqui é a estrada real. Vai de Paraty até Minas. E olha lá embaixo. Parece ser a cidade de Paraty ali. Bacana, hein? Olha isso andamos. Conforme a gente vai entrando no estado de São Paulo, né? Depois que sai do Rio de Janeiro. A estrada vai melhorando. Vai ficando mais plano. E começa a ter outras paisagens. E fica muito mais tranquilo para viajar. Só que mesmo assim a estrada é cheia de curvas. E ainda foi muito lenta. E o sol foi chegando. Só que a gente sai na Via Dutra. Coladinho com a cidade de Lorena. Que era o nosso objetivo nesse dia. Que é onde está o trailer. Pensa num dia cansativo. Esse dia 4. Porque a gente acordou cedo. Foi fazer todo esse passeio de barco que vocês viram. E depois eu gastei 5 horas para fazer esses 108 quilômetros de Paraty até Lorena. E outra coisa. Pensa na ansiedade. Porque finalmente eu ia ver o meu trailer lá em Lorena. No dia seguinte. Então eu estava super animado. Aí a gente pegou um hotel da Rede Ibis. E passamos a noite aqui em Lorena. Acabamos de chegar em Lorena. Estamos no Ruibis de Lorena. Pelo visto está bem vazio. Aqui ó. A cama aqui. Não pendurei meu chapéu lá. O quarto bem enjeitadinho. Lugar para pôr as bagagens. Putz, estou com sono. Fregou o bar. Vamos ver. A versão já está tourando, né? Espelho aqui. Vamos ver a luz daqui. Ruindo bom. Bacana. Bacana. Isso aí, galera. Mais um hotelzinho aqui hoje. Tchau. Legenda Adriana Zanotto